RFI convida Silvano Mendes Ela ficou conhecida como a primeira deputada mulher trans negra no Brasil, mas antes disso é educadora, militante afrofeminista e contestadora permanente, RFI convida aqui nos nossos estúdios em Paris Érica Malonguinho Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo, obrigado! Artista também E artista também, claro Se falou muito Vamos começar falando da atualidade recente no Brasil, se falou muito nesses últimos dias da decisão do STF de criminalizar a homofobia no Brasil Alguns falam de uma decisão histórica outros falam de uma decisão simbólica Na sua opinião é suficiente essa decisão? Suficiente não é, nós temos um histórico no Brasil de que as leis infelizmente não cumprem o papel que deveriam Nós temos aí como exemplo a lei antirracismo Racismo é um crime inafiançável No entanto, nós vemos constantemente pessoas negras serem, enfim, discriminadas e violentadas com crimes raciais e acima de tudo e também não há investigação para os crimes de racismo da mesma forma como a lei Maria da Penha que é uma lei que pune homens que, enfim violentam mulheres e no entanto é uma lei importantíssima também assim como a antirracista mas assim como a lei antirracista você vê que o número de feminicídios tem aumentado vertiginosamente ou seja se não houver um pacto social associado a uma lei pouco adianta agora nós entendemos que a sociedade as sociedades elas se organizam e se balizam a partir desse conjunto de regras então elas são importantes mas elas não são determinantes assim, eu considero uma vitória histórica uma vitória importante um acontecimento importante é fundamental que haja a lei mas de pouco adianta se ela não se ela não via acompanhada de um pacto mesmo social de uma mobilização da sociedade e tem uma terceira coisa que eu acho importante mencionar é que eu tenho uma perspectiva antipunitivista não acredito que a sociedade deva deva ser por esse caminho a partir da criminalização que a regulação enfim do que já deveria ser acordado anteriormente enquanto civilização enquanto pacto social e entendo que essas leis elas são importantes mas que espero que sejam de forma transitória que não haja necessidade de punição ou de criminalização para que as pessoas compreendam o mínimo que é respeito ao corpo do outro a existência do outro então acho que passa por aí mas é importante essa decisão sim muito importante ainda falando sobre essa lei o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ele disse que a decisão foi equivocada ele disse inclusive que a criminalização da homofobia poderia aumentar a discriminação porque segundo ele um empregador pensaria duas vezes antes de contratar uma pessoa LGBTQI como você vê essa reação? olha a gente tem um um chefe de estado equivocado em si então os argumentos falhos absolutamente sem fundamento e frágeis que ele tece principalmente quando está relacionado a defesa de grupos historicamente violentados não tem validade para uma fundamentação para para a compreensão para justificar a opinião dele por exemplo ele fala o mesmo por exemplo de mulheres da dificuldade de contratação de mulheres por conta da gravidez ele fala o mesmo e coisas muito parecidas em relação a população negra quilombola em relação a população indígena então não diz respeito ele não compreende não tem compreensão disso o interessante o interessante é que essa mesma pessoa é completamente a favor e completamente enfática em relação a políticas de criminalização a políticas de encarceramento a políticas de segurança pública que são calcadas essencialmente do ponto de vista dele na lógica punitivista então é interessante que ele só compreende e só tece sobre o punitivismo que ele acredita quando não está relacionado a grupos historicamente violentados então assim isso só justifica a mentalidade enfim a mentalidade como é que eu posso justificar perversa que o nosso chefe de estado tem em relação a grupos que necessitam sim deste amparo do estado do ponto de vista de proteção você falou de outras minorias a gente vendo de fora tem a impressão de que houve nos últimos tempos no Brasil uma espécie de tomada de consciência das minorias de que as minorias deveriam agir e se unir porque questões de raça e de gênero por exemplo estavam ligadas na sua opinião a que se deve essa tomada de consciência relativamente recente no Brasil eu gosto sempre de elaborar os acontecimentos não como fenômenos desapegados da história é importante nós entendermos que isso acompanha um processo histórico existem inúmeras possibilidades de analisar este acontecimento a partir da historicidade mas um fato importante é que esses grupos historicamente teceram construíram um terreno favorável a partir das alianças a partir dos pactos a partir do afeto a partir enfim da própria mobilização para que isso se tornasse possível acredito que tem um viés que propiciou isso que também era um cenário nacional em que as lideranças não professavam e não teciam de forma violenta em relação a esses grupos também a gente pode associar isso à própria interconexão entre os povos ao redor do mundo a gente pode associar muitas coisas é um fenômeno mais global eu acho que diz respeito a uma coisa que é global e que diz respeito à historicidade enfim não acho que é uma coisa do Brasil neste agora sabe e você está aqui na França está aqui em Paris para participar dos encontros afro-ciberfeminismos na Guetelirique como foi apresentar um pouco desse contexto atual brasileiro aqui para os franceses como isso foi recebido acho que eles estão muito curiosos as pessoas estão curiosas acho que faz parte dessa conexão mesmo do ponto de vista do território populacional do território de afetos do território de conexão entre as pautas os discursos os debates que rompem as fronteiras físicas do ponto de vista geográfico e aproximam as pessoas porque elas estão compreendidas enquanto mundo enquanto localidade enquanto globalidade então perceber este que outrora foi outro que era o brasileiro ou o próprio sujeito e sujeita do continente africano ou da Ásia não como aquela coisa exógena a mim mas pertencente a mim e faz parte de toda essa dinâmica do ponto de vista relacional e da construção das sociedades acho que está nesse sentido mais um fator que eu acho importante também que o Brasil tem uma especificidade estava elaborando aqui o Brasil tem uma especificidade do ponto de vista da construção do estado de nação e de população ele é muito específico do ponto de vista da historicidade do processo colonizatório de toda violência colonial e onde este país está agora pensando enquanto potência econômica também que isso faz parte da curiosidade do desejo de olhar para este lugar e do ponto de vista cultural como essa economia enquanto economia e enquanto essa economia é construída por meio dessas culturas atravessadas por uma história que é o resultado do mundo contemporâneo você tem os povos ancestrais enfim que sempre habitavam e habitam esse lugar você tem a experiência invasiva da colonização você tem o processo do tráfico negreiro você tem diversos outros povos que chegam no outro processo e isso é essa equação resulta num lugar né e esse lugar é chamado Brasil Brasil e eu acho que o Brasil ele é uma bela análise da conjuntura do que é o mundo do que é o todo uma parte grande do todo para se entender história se entender cultura enfim acho que o Brasil ele tem esse lugar precioso existe nessa equação também um dos resultados um dos tristes resultados dessa equação é a questão da violência a vereadora Marielle Franco assassinada no Rio de Janeiro defendia de uma certa maneira as mesmas pautas que você existia uma espécie de caminho paralelo são pautas que aparentemente incomodam você sente de alguma maneira se sente de alguma maneira ameaçado ou em perigo eu sempre falo que viver é perigoso viver é perigoso para o sistema eu já nasci morta assim eu já já estou além da expectativa de vida né de um enfim de uma pessoa de uma mulher transgênero enfim de uma pessoa negra nesse mesmo contexto é eu não eu me cuido né nós que nascemos enfim crescemos no Brasil a gente criou tecnologias de permanência né de estarmos vivas povo negro no decorrer da historicidade construiu isso o maior ato de resistência é um corpo negro vivo estou viva então nós viemos no decorrer dessa história né de todo esse longo processo criando e desenvolvendo estratégias para permanecermos vivas em pé e não só do ponto de vista físico do corpo físico mas preservando e guardando a memória o passado o presente pensando no futuro então se você me pergunta sobre medo eu não sei te responder exatamente porque eu carrego no meu corpo este lugar né de preservação e essa tecnologia negra de estar no mundo que diz respeito a isso enfim enquanto eles vierem com suas armas mas nós viremos com as nossas enfim nossos processos que enfim superam as armas que enfim transformam as armas e que dizem o que será o amanhã então minha avó tem uma coisa uma fala engraçada que assim eles vêm com a farinha já vêm com com o cuscuz entendeu pronto é certo RFI recebeu hoje a deputada estadual artista educadora militante e ativista Erika Malunguinho obrigado pela presença obrigada também merci sim